Fala pessoal, Eduardo Moreira falando para mais um vídeo review para o blog TargetHD.net Dessa vez nós vamos analisar o LG Q6 Plus, o mais recente lançamento de linha média da LG para o mercado brasileiro O produto foi apresentado oficialmente em setembro de 2017 e agora nós mostramos as nossas impressões As características técnicas, físicas, o comportamento do aparelho, seu desempenho E vamos tentar identificar para quem é indicado ou para qual tipo de usuário é mais indicado esse tipo de smartphone Vamos começar mostrando de forma breve as características físicas do dispositivo Nós temos aqui um smartphone de linha média com características de modelo top de linha E eu não falo apenas na questão da tela dele praticamente sem bordas Ou no melhor aproveitamento do espaço da tela em relação ao corpo do smartphone Mas também nas características físicas Essa borda lateral aqui é de metal alumínio 7000 Isso agrega valor a um dispositivo de linha média de alguma forma Sem falar nas faixas de antena estrategicamente posicionadas para uma melhor recepção de sinal Além disso, é um modelo com agarre muito agradável Fazia um bom tempo que eu não utilizava um smartphone com um corpo de 5.2 polegadas Então ele oferece um agarre muito agradável para utilizar com as duas mãos Ou para o uso diário, cotidiano e convencional Ele funciona muito bem com as suas dimensões mais reduzidas Em função de uma tela que aproveita melhor o seu espaço Aqui o alto-falante na parte traseira e não na parte inferior Como muitos fabricantes estão apostando Camila traseira simples Conector para fones de ouvido na parte inferior Muita gente prefere esse conector realmente nesta parte E a câmera frontal com o alto-falante frontal Na parte inferior apenas o logo da LG Bem discreto Onde temos os botões e comandos virtuais do Android Dispostos nesta parte frontal com o botão de troca de chip de operadora Ou seja, você não tem o Dual SIM funcionando sincronizado Você precisa escolher qual chip vai utilizar para determinados momentos De qualquer forma estamos diante de um dispositivo de linha média com o processador Qualcomm Snapdragon 435 E sistema operacional Android 7.1.1.1 no get Vamos aqui mostrar as características de software, né? Aqui, 7.1.1 no-get. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o desempenho do aparelho, vamos falar um pouco sobre a tela, que é um dos grandes destaques desse dispositivo, porque boa parte do marketing que a LG faz em cima deste modelo é em função da tela. É uma tela de 5.5 polegadas com resolução Full HD+, ou seja, ele tem 1080 pixels por 2180 pixels. É um Full HD+, que aproveita o seu aspecto 18x9, como vocês podem perceber, os cantos arredondados de tela. Isso faz com que o smartphone ganhe em torno de 11% de tela, 11% a mais de tela. E a LG colocou um modo muito interessante que adapta alguns aplicativos para este formato de tela 18x9. É uma tela melhor para você ver determinados conteúdos. Ela recebe mais conteúdos na tela, só que também tem um detalhe. Nem todos os aplicativos e nem todos os dispositivos ou funcionalidades ou programas do Android estão adaptados para este tipo de tela. Então, em alguns aplicativos você vai ter bordas aqui nas laterais. Uma boa notícia é que o aplicativo de câmera da LG pergunta qual é a proporção de foto que você quer e isso acaba não prejudicando a experiência de uso ou a visualização de conteúdo no próprio smartphone. Além disso, é uma tela com uma sensibilidade muito boa. Você consegue interagir muito bem com a interface do sistema operacional, a interface de usuário Android que a LG adotou. Não temos engasgos, não temos falhas de clique, não temos cliques falsos. Então, é uma tela que realmente oferece uma experiência de uso muito interessante. Aliás, a LG sempre se destacou pela boa qualidade de tela, pelo bom nível de coloração, pela boa qualidade no toque. Então, nesse aspecto, a LG sempre manda muito bem e não seria diferente com a LG Q6+. Temos aqui a interface de usuário da LG que já estamos acostumados. Aliás, esse smartphone conta com duas opções de interface. Essa com duas camadas, onde você pode acessar o botão de todos os aplicativos. E uma segunda interface com uma camada apenas. Uma tendência de alguns fabricantes Android que customizam as suas interfaces é apostar em uma interface com apenas uma camada para simplificar a vida do usuário. Algo que é muito bem-vindo, por sinal. A gente tem poucos aplicativos proprietários da LG. O SmartWorld e o SmartDocs ainda estão aqui. O Remote Service também está presente. É um dispositivo que tem rádio FM. Tem o mobile switch também. Você pode transferir os dados e mensagens para a sua tela inicial. Tem o recurso de TV. O recurso de TV funciona legal. E... Ele funciona tão legal que ele funciona até sem antena. Ele está tão legal que ele funciona até sem antena. Claro que para alguns canais não vai funcionar. Mas, por exemplo, para o RPC aqui que a gente colocou, ele já abriu direto. E está funcionando legal. Pena que não é o sistema de TV digital com Full HD ou com HD. É o sistema de TV digital mais tradicional. Mas, pelo menos, é uma boa notícia que ele funciona bem, sem maiores problemas. E, nesse aspecto, eu acho que os usuários ficaram bem contentes com isso. Qualidade de áudio desse aparelho. Áudio mono no alto-falante traseiro. É ok para esse tipo de dispositivo. Os fones de ouvido que acompanham o smartphone, ele é um fone de ouvido simples, comum, tradicional. É só mesmo para constar que está no kit. Você consegue ouvir legal o conteúdo que é emitido pelo conector de 3,5 milímetros. Então, recomendo que você utilize o seu fone de ouvido preferido. Um dos destaques que a LG dá para esse smartphone é para o seu sistema de desbloqueio facial. É claro que eu estou gravando o vídeo agora e vai ficar difícil para poder fazer o desbloqueio facial com uma câmera intermediando, ou com um dispositivo intermediando este experimento. Mas ele basicamente funciona da seguinte forma. Você levanta o smartphone, coloca ele bem na altura do seu rosto e ele vai desbloquear o dispositivo. É um sistema que funciona através da detecção dos traços do rosto. Obviamente, ele não chega perto de ser aquilo que o Face ID entrega. Ele é mais propenso a falhas. Tanto é que em algumas situações, como por exemplo, em baixa luminosidade, ele leva mais tempo para identificar seu rosto. E no escuro, ele não o identifica mesmo. Algo que o Face ID consegue fazer. Também não podemos reclamar muito, não podemos exigir muito. Afinal de contas, é um dispositivo de linha média, são tecnologias diferentes. Mas, de qualquer forma, se olharmos para o público, o alvo desse dispositivo, que é a turma jovem, que é o usuário mais casual, que é aquela pessoa que quer aproveitar o smartphone de uma forma mais prática, esse recurso até que ajuda na hora de fazer o desbloqueio do dispositivo. e consegue oferecer uma certa casualidade para esse tipo de usuário que não é tão exigente e um usuário que só quer ter um smartphone com design bonito, alguma funcionalidade interessante e algum recurso inteligente. O que é louvável por parte da LG é colocar recursos que o diferenciam dos concorrentes. Porque, tudo bem, a Samsung já tinha algo parecido, a Motorola também, tá? Mas a LG está oferecendo a sua proposta. E dentro da proposta de dispositivo de linha média, a LG aposta nesses diferenciais. Oferecer um desbloqueio facial, oferecer uma tela 11% maior com um design full screen, algo que a gente vê mais em dispositivos top de linha. Oferecer um acabamento metálico de maior qualidade aqui, puxa, alumínio. 7 mil em um dispositivo de linha média. É o mínimo que se pede quando você tem um modelo com preço sugerido de R$ 1.699. É o mínimo que se pede. Então, esses elementos são diferenciais muito interessantes que a LG coloca nesse dispositivo. E já destaca como principais pontos positivos do LG Q6 Plus em relação aos seus concorrentes na faixa de preço. Lembrando que R$ 1.699 é o preço sugerido pela LG. Se você procurar em alguns e-commerces nacionais, você com certeza vai encontrar por menos. Então, ele pode ter uma relação custo-benefício bem interessante, principalmente para aqueles usuários que já curtem os smartphones da LG, que já conhecem os dispositivos da marca, já conhecem, já sabem como eles se comportam. Então, pode ser uma alternativa bem interessante. Sobre as câmeras. Câmera traseira de 13 megapixels, com uma câmera simples, básica para registro de fotos, segue a regra dos dispositivos de linha média. Você tem uma boa câmera para aquelas fotos com plena luminosidade, com dias de sol forte, dias bem iluminados, ou até mesmo os dias nublados, mas desde que seja o sol a sua fonte de iluminação. Uma câmera razoável para utilizar nos locais com luz artificial. Uma câmera que apresenta muito ruído nas fotos com o flash, e em plena escuridão ou sem iluminação completa. O flash só serve mesmo para você registrar as fotos mais próximas, e esqueça de utilizar o flash nas fotos mais distantes, porque você vai captar mais ruído do que qualquer outra coisa. Você vai ter um demonstrativo, algumas fotos no próximo segmento, que eu vou mostrar e vão ilustrar esta capacidade de captação de imagem. Na parte de vídeo, a câmera traseira vai bem. Eu particularmente gosto da qualidade da câmera traseira, da câmera frontal um pouco menos. Aliás, câmera frontal de 5 megapixels, que segue a mesma regra, mas, infelizmente, não me agrada muito o modo de embelezamento que a LG coloca nos seus smartphones. Aí eu vou ter que usar, por exemplo, uma Google Camera para poder obter resultados mais naturais. E a foto durante o dia, ok. Foto à noite, se prepare para ter uma boa quantidade de ruídos. A LG continua a colocar os seus recursos inteligentes, o que eu acho bem legal para esse tipo de dispositivo. Continua utilizando os recursos inteligentes para a câmera, ou seja, consegue registrar a selfie com apenas um movimento das mãos. Na câmera traseira, você tem alguns modos para registro de foto, inclusive o modo comida, que oferece uma outra calibragem de cores para você fazer o registro do seu almoço ou do seu jantar, além de recursos inteligentes de detecção de faces, detecção de sorrisos, e também um recurso, ou um atalho rápido, para compartilhamento nas redes sociais mais utilizadas pelo usuário. Então, como é uma tradição aqui no Target HD, você vê na sequência algumas fotos ou demonstrativo de fotos registradas pelas câmeras do LG Q6 Plus, além dos testes de vídeo da câmera traseira e câmera frontal. E depois desse segmento, vamos continuar com o review falando sobre a parte do desempenho desse smartphone. A Máquina da câmera traseira e câmera torta. A Máquina da câmera traseira e câmera traseira e câmera torta. E depois dessa imagem de câmera traseira e câmera traseira e câmera traseira e câmera traseira, que vai ter que ver a parte do seu jantar. Amém. 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 Abração de imagem. Do dispositivo. E vocês puderam ter uma ideia. Da capacidade de gravação de vídeo da câmera traseira. Do LG Q6+. Fala pessoal. Eu sou Eduardo Moreira falando para o teste de vídeo. da câmera frontal do LG Q6 Plus, o tradicional teste de câmera que sempre fazemos para os nossos reviews. Estou aqui fazendo o giro de câmera, mostrando a capacidade de captação de vídeo com diferentes ângulos e diferentes tipos de iluminação. Vocês também aproveitam e ouvem a capacidade de captação dos microfones. Essa câmera tem um diferencial muito interessante que é poder capturar o vídeo em ângulo aberto, por isso que eu vou ficar mais um pouco com o ângulo ajustado e fazendo o giro a câmera para poder mostrar a angulação aberta, os 100 graus que a câmera do LG Q6 Plus possui. Falando da parte de desempenho desse smartphone, o LG Q6 vai dentro do esperado. Durante o período de testes ele não travou, não engasgou, não apresentou paradas críticas, o Android funcionou muito bem, a interface customizada da LG, ou as duas propostas de interface customizada, foram muito bem nos diversos testes, não apresentaram problemas, otimizam muito bem o desempenho em função do seu hardware. Porém, a gente tem que pontuar aqui que a gente está falando de um smartphone com processador Qualcomm Snapdragon 435. A gente entende que a LG tentou estabelecer uma boa relação custo-benefício, mas seria melhor se este modelo chegasse ao mercado com o processador Qualcomm da linha 600, seja um 625 ou 630. Pelo menos o 625 por conta de dois fatores. Primeiro, um desempenho melhor do que o que foi entregue por este modelo. Não que o desempenho deste dispositivo seja ruim, mas, por exemplo, para aquela galera que gosta de jogar de forma mais casual, que vai querer rodar um Real Racing 3 ou um Dead Trigger 2 nesse dispositivo, vai perceber os pequenos lags e os pequenos travamentos. Não que não dê pra jogar, vocês vão ver isso no próximo segmento. Dá pra jogar, mas você vai ter que encarar aqueles engasgos, aqueles arrastos gráficos, enfim. É uma GPU que trabalha com um processador que tem maiores limitações. Aliás, tanto o processador Qualcomm Snapdragon 435 quanto a GPU que acompanha este processador trabalham com uma certa limitação com os gráficos mais pesados e aplicativos mais exigentes. Não é culpa do processador. Afinal de contas, é um processador de baixo custo da Qualcomm. Por isso que eu digo que seria mais interessante ver um processador da linha 600 nesse dispositivo. O que não quer dizer que ele vai mal. Pra quem vai utilizar esse smartphone? Pra acessar o WhatsApp, acessar Facebook, Messenger, ler e-mails, navegar na internet, aquelas coisas mais básicas para um usuário comum, vai se dar bem com esse aparelho. É um smartphone que oferece uma boa performance, um ótimo desempenho para essas tarefas mais simples. Sem falar que ele é bonitão, né? É uma beleza, assim, singular. Você realmente vai chamar a atenção daquelas pessoas com quem você vai interagir com esse dispositivo de forma presencial, porque todo mundo vai ficar babando nessa tela com os cantos arredondados e aproveitando quase toda a parte frontal do smartphone. Outro ponto que você tem que tomar muito cuidado com esse smartphone é com a sua bateria. Apesar da LG colocar os seus sistemas e recursos de economia de bateria, a gente está falando de um dispositivo com 2.900 mAh de bateria. é um pouco abaixo do que muitos consideram o mínimo que se pede para um dispositivo de linha média com esta tela, que muitos recomendam pelo menos 3.000 mAh de bateria. Então, para um dispositivo com tela de 5.5 polegadas, ainda mais uma tela Full HD+, a tendência é que essa bateria vai se drenar com uma certa rapidez. Pelo menos nos nossos testes, ela só aguenta um dia tranquilo se você tiver um uso bem moderado. Voltando ao uso moderado, que é redes sociais, e-mails, notificações, visualização do Facebook, navegação na internet, Twitter, essas coisas mais simples. Para quem gosta de jogar e para quem gosta de ver vídeos, ou leva o carregador consigo ou compra uma powerbank, ou compra uma bateria externa recarregável, porque senão vai ficar a ver navios com o LG Q6 Plus. 2.900 mAh, de novo, é um pouco abaixo do que o mínimo recomendado para um smartphone com essa tela, ainda mais com uma tela com esta resolução. De qualquer forma, para mostrar um pouco do desempenho do dispositivo, como ele se sai nessas tarefas que são mais pesadas, como é o caso dos jogos. Nesse próximo segmento, eu vou rodar alguns dos jogos que normalmente eu testo para o Target HD, e na sequência, a gente vai para a conclusão desse review. FONE RATILIENDO F吉谷 Vamos lá. 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 Para a galera jovem que não tem tanta grana no bolso e quer ter um smartphone para poder se comunicar com a galera pelo WhatsApp, publicar fotos no Instagram e no Twitter e acessar o... 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 o LG Q6 Plus é uma alternativa válida sim e é uma alternativa que vocês podem ficar de olho para as compras de final de ano. se você for comprar esse aparelho. Se você for comprar esse aparelho, compre nos links patrocinados do target.net, por favor, porque aí você ajuda a manter esse projeto no ar. Para mais informações sobre esse e outros produtos de tecnologia, vai lá no target.net. No blog tem um review completo em texto com fotos para você analisar melhor todas as características e todos os detalhes desse dispositivo. Pode seguir o blog nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Se inscreva nesse canal de vídeos no YouTube. Clique na sineta para receber as notificações. E eu sou Eduardo Moreira. Se você quiser me seguir no Twitter, é só acessar o arroba o Eduardo Moreira. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.